Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Leite e hoje vou ensinar vocês um pouquinho do universo dos plugins aqui dentro do SketchUp. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o mil e um bit, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como que a gente instala primeiramente um plugin e depois como trabalhar nesse específico que é o mil e um bit. Para isso, olha só, alguns plugins você tem que baixar fora dos oficiais, outros você consegue baixar inclusive usando o próprio SketchUp, tá certo? O modo convencional deles no caso. Existe essa opção aqui, desse menu, tem o 3D Warehouse e tem o Extension Warehouse, tá certo? Eu vou clicar aqui no Extension Warehouse, eu vejo que existe uma infinidade de plugins e extensões e o que a gente vai colocar aqui é o mil e um bit, certo? Vou dar um para buscar, tá ali ó, mil e um bit freeware. Você clica, no caso, já está instalado aqui para mim, certo? Vou até desinstalar, ó, ok. Eu vou instalar o plugin novamente. Está perguntando se você confia na extensão, vou dizer que sim e dou um ok. Vou dar um ignorar aqui. Bom, está instalado, vou até reiniciar aqui o meu SketchUp para vocês darem uma olhada como que ele vai ficar. Ok. Uma vez que você tem iniciado o SketchUp, ele vai carregar essa extensão sem maiores problemas, só que o menu dela não está aqui sendo mostrado, né? É só você dar um botão direito nessa área e ó, mil e um bit tools. Está lá uma infinidade de opções para a gente mexer. Bom, pessoal, uma vez instalado, um problema bem recorrente aqui dentro do SketchUp é o seguinte. Você importa lá um DWG, certo? Para erguer as paredes, para extrudar elas. Porém, sempre vai acontecer esse errinho aqui. Sempre não, mas provavelmente, quando você começar a fechar as paredes, talvez exista alguma linha que esteja aberta, né? E daí entra aquela coisa infernal de ficar fazendo um monte de linhas aqui até descobrir onde que está o erro. Certo? Fora outras questões como linhas no eixo Z, mesmo que você reduza elas ao ponto zero no CAD, elas acabam dando um problema para cá. Enfim, qual que é a forma mais ideal de se trabalhar com um CAD aqui dentro do SketchUp? Eu vou dar um CTRL-Z, vou botar o estágio inicial do nosso projeto aqui. Uma vez que o mil e um bit esteja instalado, ele tem inúmeras funções aqui. E uma delas é essa aqui, Build Vertical Walls. Eu vou clicar, certo? E vou escolher primeiramente qual vai ser o alinhamento dela, se vai ser pela esquerda, pelo centro ou pela direita. Eu sou acostumado a colocar pela direita, certo? Aqui, neste outro campo, é a espessura da parede e neste outro é a altura dela. Eu vou colocar primeiramente as paredes externas, eu sei que elas já têm 20 centímetros para cá. E vou colocar lá, Build Wall. Eu vou começar aqui, certo? E farei um contorno em todo o perímetro. É bom salientar que esta parede que está sendo construída, ela não está solta. Ela vai ser logo depois agrupada, ou seja, ela não vai se mesclar com estas linhas aqui do DWG. Está certo? Bem aqui. Parte curvas, infelizmente, ele acaba não fazendo. Mas depois a gente acerta isso. E para finalizar, a gente dá dois cliques. Pronto. Como eu falei, ela é totalmente agrupada. Caso eu queira juntar as outras paredes aqui, é só dar um group, que vai ser uma única geometria. Essas paredes internas aqui, como é um projeto só para estudo, elas estão aqui com 0,1 de espessura. E é com a mesma altura. Build Wall. E eu posso já vir contornando ela inteirinha aqui. E dar dois cliques aqui. Certo? Esse sistema, eu recomendo muito. Você pode, talvez você está acostumado em pegar as linhas e dar um extrude nelas, dar um push-pull, né? Porém, é um pouquinho mais fácil de se trabalhar. Opa, deu um rinho aqui. Também para se deletar, ó. Não tem grandes problemas. Perceba como é prático. Certo? Deixa eu fazer o último contorno aqui. Aqui é uma de 20, depois completa com uma de 10. 1 de 10, 0,1. Certo? Aqui, como ficou errado, o que eu posso fazer? Entro no grupo, posso passar uma linha aqui, dar um push-pull e sumir com ela. Sem problema nenhum. Bom, agora um outro recurso que é bem interessante é o para criar aberturas aqui no nosso projeto. Bom, aqui a gente sabe que tem um banheirinho. Eu vou, então, criar uma abertura de janela aqui nessa parede. Eu vou clicar neste menu aqui, certo? E o padrão é bem simples também. Largura e altura. Vou deixar aqui com 60 por 60. E depois vou clicar aqui, Create Opening. Certo? Primeira coisa, ó. Eu vou achar o midpoint, porque normalmente você pega o meio dessa parede mesmo, para fazer isso, né? Clico aqui. E depois, ó. Eu faço o deslocamento a partir disso. Como eu sei que ela tem 60, vou pegar a partida da metade, 0,30. Dá um Enter. E agora eu escolho o peitoril, certo? 1,50. E dá um Enter também. Pronto. Está lá. De forma bem rápida, você consegue já criar a sua abertura. Feito isso, para criar nossas esquadrias, o que a gente pode fazer? Olha, eu vou apertar aqui R para fazer o retângulo, certo? Vou preencher aqui. Como eu disse, por estar agrupado, ele não vai se mesclar. Seleciono esse retângulo. E olha que interessante essa opção. Clico aqui, ó. Em Create Window Frame. Certo? E tem essas opções. Entre elas, o padrãozão. Certo? Sem grandes detalhes. Com essa aqui, que é chanfrada. E essa última aqui, que eu costumo usar com mais frequência. Bom, as opções são a espessura disso. No caso, eu vou pegar a parede inteira. 20 centímetros mesmo. E essas outras dimensões aqui, ó. Todas elas, você pode averiguar quais são olhando no desenho. D2? Está aqui o D2. W2? Está aqui o W2. Bom, vou clicar aqui, ó. Em Create Window Frame. Dá uma olhada. Automaticamente, ele já fez. Prático, né? Não precisa nem ir lá no 3D Warehouse e ficar sofrendo dando scale para se adaptar de acordo com a sua abertura. Beleza? Bom, pessoal. Por enquanto é isso. O plugin, ele é bem extenso. Eu acho que já dá para ter uma noção de como que ele funciona. Certo? Essas foram uma das funções do plugin. E espero você até a próxima. Até mais.